Existe um jeito prático para você fazer a combinação de cores, cores que sejam agradáveis de se ver, cores que valorizam seus arranjos. Uma dessas formas para fazer a combinação das cores é usando essa ferramenta aqui, que é o círculo cromático. Antes de eu te mostrar essa técnica, eu quero te mostrar alguns arranjos aqui. Por exemplo, o primeiro arranjo que eu tenho aqui, esse arranjo de orquídeas, né? Eu quero atentar para a cor dele. É uma cor vibrante, é uma cor assim, que tem um frescor. Tenta entender o que você sente quando você bate os olhos em cada cor de arranjo que eu vou te mostrar, que isso é muito importante para a nossa aula de hoje. Olha agora esse outro arranjo aqui, verdinho, um arranjo de lírio. Traz um impacto diferente do arranjo anterior que eu te mostrei, né? Aqui são outras flores, tá? Mas foca na cor, poderiam ser orquídeas também, no tom verde, tá? Mas eu tenho um arranjo aqui mais baixinho e verde. Esse aqui já é mais neutro, tem uma ideia de mais frescor, assim, enfim. Agora eu quero que você veja esses arranjos aqui, ó, com tons mais terrosos, arranjos mais secos, esses tons mais terrosos, né? Eles são cores, vamos chamar de cores mais quentinhas, né? É cores aconchegantes mesmo, né? E traz essa ideia, né? Até da estação do outono e inverno para dentro de casa. Traz uma sensação, principalmente quando o arranjo tem aquelas plumas, tem capim dos pampas. Traz uma sensação de lã para a gente, né? Igual quando a gente veste uma blusa de lã no inverno, coloca um cachecol. Então é uma sensação bem diferente de um arranjo branco. Então as cores precisam estar alinhadas, né? Então para isso você tem essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta maravilhosa, que é o círculo cromático. Esse círculo é interessante porque ele já tem uma sequência de cores que está disposta de uma forma harmônica. Você tem aqui na metade cores quentes e na outra metade as cores frias, tá? Então cores frias vai do verde aqui, tons de verde, azul, vai até o roxo. E as cores quentes a gente tem aqui, ó, do amarelo, laranja, rosa, vermelho. E chega num pink, cores quentes aqui. Aí vai arroxeando aqui, tá? Outro detalhe importante, não só cores quentes e cores frias, mas você tem aqui também intensidade de cores. Então, por exemplo, eu tenho cores amarelas. Então eu tenho desde o amarelo mais escuro, é uma cor que é mais pigmentada, é uma cor mais intensa. Quando vai se aproximando do meio, as cores vão ficando mais claras, tá? É o que eu chamo de degradê. E pra montar os arranjos, a gente trabalha essa questão também de intensidade de cores, tá? Ela mais forte e elas mais clarinhas. Esse arranjo aqui, ó, ele foi montado no degradê de cores. Eu tenho aqui um tom que é essa cor terrosa aqui. E eu tenho ela desde a mais clarinha até a mais escura, passando aqui pela cor intermediária, tá? Então começou no marrom escuro, aí foi clareando o marrom e veio pra esse outro mais clarinho aqui. Então esse arranjo aqui, por exemplo, é um arranjo de cor intensa. Isso aqui já é uma forma de você fazer uma montagem de um jeito harmônico, tá? Usando essa regra do degradê aqui. No círculo cromático, além do degradê, você tem também uma sequência de cores que você pode seguir da escolha das suas flores, tá? Então eu tenho aqui cores que são cores vizinhas, cores que estão lado a lado. Essas cores têm um nome diferente e esse nome é análoga. O que é cor análoga? Cores que estão lado a lado aqui, ó. Três cores lado a lado. Cores análogas. Pode ser até entrando aqui também, ó, tá? Pode ser do quente pro frio também, ó. Vai funcionar do mesmo jeito, tá? Uma sequência que estão lado a lado. Isso também vai ser importante na hora de fazer a montagem. Então quando você tiver alguma dúvida de como combinar a cor do arranjo, você faz, por exemplo, uma sequência de cores análogas. Olha aqui esse arranjo que eu tenho aqui. Ele foi feito numa sequência de cores análogas. Você tem aqui o laranja. Você tem também ele no tom mais claro, porque a gente não usa só elas vizinhas, mas também a gente usa ela nessa questão de intensidade. Que aí vai trazer essa questão do degradê. A própria orquídea aqui, né, já traz uma cor análoga. Então ela mesmo já tem um tom mais amarronzado aqui no fundo. E aí ela vai trazendo um outro tom meio mustarda, meio amarelado e meio bege. Então usando essas três cores assim. E aí o seguinte, olha o segredinho. Quando você faz a mistura dos seus arranjos, respeitando essa cor análoga, as cores que são vizinhas, o que que acontece? O arranjo fica harmonioso. O arranjo fica muito mais bonito. O próprio círculo, ele já te traz uma sequência de cores que é interessante pra você utilizar nos seus arranjos aí. Esse aqui já é mais no degradê, ó. É um tom só, é uma cor só. Uma cor, porém, tons diferentes. Então eu tenho aqui trabalhado no mostarda. A cor é mostarda. Eu tenho mostarda mais escuro, eu tenho mostarda médio e mostarda clarinho. E aí eu fiz a montagem desse arranjo aqui. O vaso é cinza, é neutro, então vai dar com tudo. Vai combinar com todas as cores, tá? Aí a Lini, beleza, então ficou fácil pra mim. Porque agora eu sei que se eu pegar, então, ó, laranja, vermelho e amarelo, vai dar certo, eles vão combinar. Até que sim, né? Se é uma cor harmônica, dá pra combinar, com certeza. E aí olha só o que acontece aqui, tá? Um ponto de atenção. Combina? Sim. Mas lembra que eu falei da questão da mensagem? A gente bate os olhos num arranjo assim? Eu não sei você, tá? Mas eu sinto calor. É quente, né? É harmônico. É harmônico misturar desse jeito. Mas quando você analisa a questão da sensação, igual eu te falei no início da nossa live, o arranjo fica cansativo. Combina? Combina. Numa festa é diferente. Mas pra decoração de casa, vamos dizer que é mais profunda, né? A ideia é mais profunda, tá? Então, Aline, mas aí dá pra misturar? Dá? Olha só. Eu tenho aqui esse galho verde, que tem vermelho nele. E eu tenho esse galho verdinho aqui também, que tem verde, mas ele tem amarelado. Só que aqui, eu trouxe de uma forma suave. Se eu misturo assim, ó, ele fica mais carregado. Aline, se a cliente quiser, pode fazer. Vai combinar. É harmônico, só que fica um arranjo um pouco mais cansativo. Fica mais pesado, mais festivo. Não é vendável pra casa. A pessoa vai comprar assim, ó. Eu compraria pra minha casa, sim. Assim, por mais lindo que esteja, mas é pra usar um dia só, né? A outra forma, então, são cores opostas, né? A cor oposta, ela serve pra dar destaque no arranjo. Então, por exemplo, se eu quero fazer um arranjo vermelho e eu quero trazer destaque pro meu arranjo, eu vou usar uma cor que é complementar, que vai completar, complementar aquela cor que eu quero. E é um arranjo vermelho, às vezes a pessoa fica perdida, né? O que é que eu vou usar com o vermelho? Ou você faz essa mistura aqui de cores vizinhas, ou não, mas eu quero... Eu queria uma cor diferente pra dar um destaque, pra dar um realce. Então, você vai pegar a cor que tá lá do outro lado. Vermelho, o que é que vai combinar? A cor que tá lá do outro lado. O verde, tá? Porque meu dedo tá torto aqui, ó. O verde, que é a cor que está oposta do vermelho, né? Você vai pegar aqui, ó, amarelo com lilás, com roxo, combina. Vou te mostrar ali também, tá? Então, na hora de combinar, olha que legal. Por isso que eu peguei o vermelho. Por quê? Eu sei que o vermelho vai ficar bonito com o verde. E eu sei que ele vai trazer um destaque e vai trazer uma cor harmônica. Olha, o arranjo fica com um aspecto mais natural. Aqui, eu consigo associar, né? Esse tom aqui, já meio avermelhado, levemente amarelado. Aqui ela tá manchada, né? Então, eu consigo associar também. Tá vendo como é que dá mais certo? Então, na hora de montar algum arranjo com vermelho, usa a cor oposta pra você trazer um complemento pro seu arranjo, que aí vai funcionar e você não vai começar a misturar branco com vermelho. Não faça isso, né? Senão, o seu arranjo não vai vender. Senão, o seu arranjo não vai trazer impacto visual. Que traga uma sensação boa, né? Que é o que faz vender o arranjo. Quero misturar alguma coisa com o amarelo pra dar destaque no amarelo ali. Então, a gente tem, do outro lado do amarelo, a gente tem esse tom arrocheado, né? Então, você tá lá montando o seu arranjo de girassol e aí você quer trazer um detalhe, um toque diferenciado, um destaque, um realce. Algo pra dar mais impacto no seu arranjo. Aí você já sabe qual a cor usar. Você não vai botar vermelho aqui. Você não vai botar um outro tom azulado, mas você vai botar o roxo. E aí, na hora que você coloca, a cor combina, fica harmônico e traz o efeito que, às vezes, você tava buscando aí, que era trazer um ponto diferenciado pra fazer a combinação das suas cores. Entenderam como que você vai usar a cor? Complementar, que é a cor que está oposta, e as cores análogas, que são as cores vizinhas. Tá vendo como é que, quando você tem a técnica, fica mais fácil? E aí você vai todo dia aqui, ó, tendo um aprendizado pra poder fazer o seu arranjo, pra poder vender, pra fazer o arranjo que vai trazer o impacto certo, que vai despertar o desejo da pessoa pra poder comprar com você. Gente, show? Beijo! Se inscreve aqui no canal do YouTube. E voa! Tchau, meninas!